Tem muita notícia, ó, tá aí. Queiroz abandona Daniel Silveira e pede votos pra Carissa Garotinho, ou seja, já é uma bombinha aí, né? É uma reviravolta, né? A Fabrício Queiroz, que ganhou notoriedade no Brasil todo após o caso das rachadinhas na investigação envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, decidiu se candidatar a deputado federal e durante toda a campanha fez dobradinha com o Daniel Silveira, que é candidato ao Senado pelo PTB. E o que acontece? O Daniel Silveira ficou inelegível pelo Tribunal Regional Eleitoral, então ele tá concorrendo sob júdice e o pessoal bolsonarista que apoiava o Daniel Silveira, sabendo que há uma possibilidade muito grande de votar nele e o voto ser anulado, começou a migrar pra outra candidata conservadora que disputa o Senado no Rio de Janeiro e essa candidata que vem se colocando é a Clarissa Garotinho. E qual é a pimenta nessa história, né? Porque o Bolsonaro tem um candidato do seu partido, o PL, na disputa ao Senado, que é o Romário. Só que o Romário não é muito identificado com a ala bolsonarista, né? Ele é um candidato mais de centro, ele tem umas bandeiras que não são tão ideológicas, ele tem mais a questão da inclusão, da pessoa de proteção à pessoa com deficiência, né? De políticas públicas nessa área. E, portanto, o Queiroz, que é mais ali próximo do Bolsonaro, né? Fez esse movimento de adesão à Clarissa Garotinho, que é uma deputada federal que se coloca contra o aborto e tudo mais e que agora vem aí ganhando voto de muitos bolsonaristas. Eu digo que a política brasileira não é fácil de entender, mas a política do Rio é a mais complicada nesse país, né? E a mais divertida também, né? De tédio a gente não morre, né? Não morre mesmo de tédio. A gente tem mais notinhas do Guilherme Amaro pra gente comentar? Olha aí, bolsonaristas fazem ameaças a coordenador da campanha de Lula. Essa nota, inclusive, é sua, né? Como é? O que é que aconteceu aí? O coordenador da campanha do Lula é o senador Randolfo Rodrigues, da Rede. E o senador Randolfo Rodrigues foi incluído hoje à revelia, sem que ele soubesse, em um grupo de WhatsApp com bolsonaristas. Um grupo chamado Brasil Soberano, que tem, inclusive, políticos, deputados, senadores, bolsonaristas. As pessoas que ofenderam o Randolfo, ainda não identificadas, até onde se saiba, não são políticos, são militantes que também estão no grupo e enviaram mensagens de ódio ao senador Randolfo Rodrigues, xingando, chamando o senador de imbecil, dizendo que iriam bater no senador, que viriam a Brasília pra bater nele. E o senador pegou o celular, ficou surpreso com aquilo, o Randolfo, né? E quando ele viu, ele acionou a polícia legislativa pra reforçar a segurança dele, encaminhou o material à Justiça Eleitoral, ao Ministério Público Eleitoral, pra que os responsáveis pelas ameaças sejam identificados e sejam punidos. Como é que vocês fizeram a divisão aí da equipe? Guilherme tá no Rio? Como é que vocês fizeram aí pra gente saber esses detalhes todos? Porque a gente quer não só saber de pesquisa, amanhã a gente quer saber muita notícia. Como é que tá aí? Sim, sim. O Guilherme tá no Rio hoje, acompanhou o debate lá no Rio, cobriu os bastidores, junto com a Bruna Lima. O Eduardo Guiroto tá em São Paulo e vai acompanhar a apuração lá em São Paulo, até porque o ex-presidente Lula estará reunido com a equipe dele em um hotel. E o Eduardo Barreto e eu, a gente vai estar aqui em Brasília, cobrindo tudo e deixando todo mundo que acompanha o Metrópolis, bem informado.